O Afocalipse, o Afocalipse Muitos se perderam na estrada Pensando que já não há solução Pois o mundo em que vivemos ainda gira Gira para o início de um fim Mas ainda nós estamos no caminho E ainda insistimos, Jesus virá Estas palavras foram lidas Suas promessas verdadeiras Vou preparar lugar O Afocalipse não é pra nós Pois essa igreja vai subir E o mundo vai sentir A ira do Criador O Afocalipse não é pra nós Pois essa igreja vai subir E o mundo vai sentir A ira do Criador Estas palavras foram lidas Suas promessas verdadeiras Suas promessas verdadeiras Vou preparar lugar O Afocalipse não é pra nós Pois essa igreja vai subir E o mundo vai sentir A ira do Criador 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 Obrigado.